Olá, concursando! Você é sempre bem-vindo ao nosso curso de Português da Avança. O tema da nossa aula de hoje é crase. Antes de assistir a correção, baixe o PDF que está aqui no nosso curso de Português da Avança. Resolva as questões, depois assista a correção. Então, será que eu devo sempre usar crase quando puder substituir a palavra feminina por uma masculina e utilizar ao? Será que é isso mesmo? Na resolução das questões dos níveis fundamental, médio e superior, vou deixando dicas valiosas para vocês aqui no nosso curso de Português da Banca Avança. A crase ocorre quando a preposição, foi o que acabei de falar para vocês aqui, Avança já trouxe. É o que? A preposição A se funde com artigo definido feminino. Pode ser o A ou As. Então, eu preciso marcar a alternativa em que ocorre o uso incorreto da crase. O que eu disse? Então, a crase é a junção da preposição A. Se eu disser aqui, por exemplo, fui, então vai exigir a preposição A, mais o A que vem acompanhando escola aqui. Então, a crase é isso aqui. Ao invés de falar fui a escola, fui a escola. Você pode substituir por A. Se eu falar fui ao colégio, terá crase dentro de uma feminina. Precisa? Da alternativa errada. Então, vamos ver aqui. Ele está à espera, quando aparecer, ele está à espera, à procura, essa locução de base feminina, você usa crase. Então, aqui está correto, eu preciso dar errado. Observe, ele está à espera do resultado, ok? Eles foram quem vai, vai a algum lugar, mas o A que vem acompanhando escola, deu A com acento indicativo de crase. Então, correto. Vai é do verbo ir. Então, o verbo ir exige a preposição A, mas o A que vem acompanhando festa, deu crase. Olha aqui, importante você observar também, disse ainda pouco. Se for só hora, H minúsculo. Se for hora e minutos, você vai colocar só 12, H 30. Sairei de casa, então, antes das horas, eu vou usar crase. Então, aqui está corretíssimo, ok? Sabrina adquiriu um carro, a diesel. Eu falo a diesel, a prazo, a pé. Então, sempre que aparecer palavra masculina, eu não falo, né? O diesel aumentou nesta semana. Então, tem palavra no masculino, eu não uso crase. Eu sempre brinco com vocês. Se você usar crase em uso de a pé e a prazo, você só comprará a prazo e andará a pé, porque não passará no concurso. Analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Vamos à piscina. Quem vai, vai a algum lugar. Mas o A de piscina, deu certo aqui. Vamos à piscina. Então, A1, está ok. A medida que, a proporção que, aqui eu tenho uma locução conjuntiva. Eu me lembrei de que a medida que é uma conjunção. Sim, se tem mais de uma palavra, é uma locução conjuntiva. Então, locução conjuntiva tem crase. Não aqui. Eu já viria direto na terceira. A prazo, a pé, eu não uso crase. Então, a terceira eu descarto. Onde tem a terceira? Todos são verdadeiros. A três não pode. Então, somente o um é verdadeiro ou um e dois? Então, aqui, neste caso, um e dois são verdadeiros. Nada de somente a um. Há um uso adequado do acento grave indicativo de crase apenas na opção. Preciso da alternativa correta, concurseiro do meu Brasil. Não me dirigir a ela. Quem se dirige, se dirige a algum lugar. Só que antes de pronome, eu não uso crase. Nem a ninguém. Pronome indefinido de novo. Então, antes de pronome pessoal, antes de pronome indefinido, eu não uso crase. Então, aqui, pessoal. Colocar aqui. Os viajantes chegaram bem àquele. Quem chega, chega a algum lugar. Mas o A de aquele, então já gabaritamos aqui com a alternativa B. Não costumo nada, não falo mais sobre a frase a pé. E ela se referiu a um. A quem se refere, se refere a. Só que aqui eu tenho o quê? Um artigo indefinido. Não uso crase. Por causa da promoção, os produtos estão opantes de a partir. Também não uso crase. Em se tratando do uso do acento indicativo de crase, vamos marcar a alternativa correta. E agora? Então, você observa e vai verificar aqui qual delas. Já vai lendo. Vê se tem alguma que seja bem determinante. Por exemplo, palavra no masculino. Se tem o verbo. Olha aqui, se aparece a partir. Então, eu já sei. Aqui já é mais fácil. A 4, antes de cara a cara, face a face, frente a frente, cara a cara. Já não tem hífen nem crase. Então, cara a cara é sem crase. Eu preciso... Então, onde tem a 4, falando que ela está correta, eu já venho e descarto. Olha que beleza. Já descartei aqui pelo menos 3 alternativas. Então, é 1, 2 e 3 ou 1 e 5. Então, vamos lá. Voltando àquele tempo remoto. Então, quem volta, volta a algum lugar. Mas o A que começa aquele, correta a número 1. Indubitavelmente, prefiro vinho à cerveja. Aqui dentro de regência, é interessante. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, está correto aqui com crase mesmo. Lembro-me de quando criança chegar da escola, largar a mochila e correr a beça. Então, essa locustão de base feminina, a beça, tem crase. Então, já descartei. A cerimônia de formatura da Betina foi igual à do Lorenzo. E aí, você vai dizer, ah, aqui a palavra no masculino. Já falei sobre isso. Aqui está subentendido o substantivo formatura. Então, o que ocorre? A cerimônia de formatura da Betina foi igual à formatura do Lorenzo. Então, a 5 também está correta. Somente a 4 que está errada. Compreendido, concursão? Fique atento a essa questão aqui do substantivo que já foi dito anteriormente. Está subentendido. Compreendido. Tchau.